Os bombeiros se encontraram hoje à tarde um corpo nas águas do Dique do Tororó, aqui em Salvador. A polícia ainda não sabe a identidade da vítima de afogamento, que é do sexo masculino. Um encontro entre secretários de diversos estados do Brasil discutiu hoje a situação dos portos marítimos e fluviais brasileiros. O encontro reuniu secretários de 18 estados do Brasil onde existem portos. Eles trocaram experiências sob a indústria naval e portuária na costa brasileira. A Bahia tem três portos marítimos e um fluvial. Juntos movimentam uma receita de 8 bilhões de reais por ano. O governo do estado aposta agora na construção do Porto Sul em Guelos para dobrar o volume de exportação. Nós ali no Porto Sul, o porto vem uma ferrovia que é algo excepcional, uma ferrovia de 1.496 quilômetros que vai ligar a Bahia-São Paulo via ferrovia Norte-Sul. Então, isso para a Bahia, esse porto de Ilhéus, é de uma importância tremenda. A iniciativa da Secretaria da Indústria Naval e Portuária tem o objetivo de aprofundar o debate sobre o tema que pode incrementar a economia baiana. 95% do que nós produzimos, ela é exportada. Ou seja, os nossos commodities e as nossas exportações, elas são feitas via navio, via navegação. Então, isso quer dizer que, dia a dia, a gente tem que fortificar, criar excelentes pontos para que a gente possa ter competitividade com o mercado internacional. Agora, o futebol. O Bahia desembarcou hoje em Salvador depois da derrota para o Internacional ontem à noite em Porto Alegre. O tricolor estacionou na 14ª posição da Série A com 42 pontos, Carol. É, Juca, e o esquadrão ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro em caso de vitória contra o Coritiba. Quem analisa a situação do Bahia é o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Uma quinta-feira Halloween, uma quinta-feira das bruxas para o Esporte Clube Bahia no pós-jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Além de perder a partida de ontem por 1x0, o Bahia perdeu mais um lateral esquerdo. Já que tinha perdido o Avni, ontem perdeu o jogador Dodô lateral esquerdo, porque o Dodô saiu com rompimento total dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo depois daquela entrada criminosa do jogador Bolívar do Internacional, que é o zero e vezer em cometer aquele tipo de falta. E ainda o árbitro da partida, Paulo César de Oliveira, se omitiu, não marcou penalidade máxima, puniu apenas com o cartão amarelo. E hoje, quinta-feira, o Bahia volta a Salvador. E na quinta-feira maldita, o Bahia passa despercebido no aeroporto. Sabe por quê? Porque o Júnior Cigano estava voltando. Aí tinha teu elétrico, tinha carro do Corpo de Bombeiros. Tinha uma homenagem fantástica para o lutador cigano, que foi campeão mundial do MMA. Aí o Bahia passou que ninguém notou. Olha que a quinta-feira pode ser ainda pior para o Esporte Clube Bahia. Sabem por quê? Porque o Atlético Mineiro joga contra o Curitiba. E se o Atlético Mineiro vencer nas Minas Gerais ao time do Curitiba, o Bahia sai da zona da Sul-Americana. É uma quinta-feira para esquecer ou não, Juca Badaró? É, Silvio, não para o lutador radicado na Bahia. Depois do título à consagração, campeão do mundo de MMA, sigla em inglês para artes marciais mistas, Júnior Cigano chegou hoje à tarde a Salvador depois de conquistar o cinturão dos pesos pesados no último sábado. Júnior Cigano desembarcou como um verdadeiro ídolo. Com o cinturão de ouro nas mãos, o reconhecimento de fãs e amigos. Muito feliz. Nunca esperava uma coisa dessas e graças a Deus está acontecendo. Ainda no aeroporto, o Cigano subiu no carro do Corpo de Bombeiros para exibir mais uma vez o cinturão. Depois, em carreata, o campeão desfilou pela Avenida Paralela até o Centro Administrativo da Bahia, onde foi recebido pelo governador Jacques Wagner. Júnior dos Santos, o Cigano, é catarinense radicado aqui na Bahia, onde sempre se dedicou à luta. Na madrugada do último domingo, nocauteou Caim Velasquez, tirando a invencibilidade do americano e conquistando o cinturão da categoria Pesos Pesados do MMA, Artes Maciais Mistas. Orgulho para quem acompanhou de perto a trajetória do lutador. Euforia, felicidade, são infinitos sentimentos representando esse momento, que é um momento ímpar. Eu acho que o esporte como inclusão social, para mim funcionou, para o Cigano funcionou. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, muita gente que está também querendo ser, só é procurar o lugar certo. A luta de Cigano demorou 64 segundos. Os brasileiros não puderam nem esperar muito tempo para ele nocautear e vencer e trazer o cinturão. Agora vão ser aí muitas horas atendendo os fãs, tirando fotos, dando autógrafos. Esse pequeno tempo agora se transformou em uma longa vida. Tudo que vier agora, a gente dá um jeito. A gente consegue lidar bem. A parte difícil foi se dedicar, foi vencer as barreiras que a gente encontra aí, que são muitas. Nós somos campeões agora e com certeza muitos virão aqui mesmo da Bahia, que o coração do baiano é grande. O Bahia Record de hoje termina aqui. Não perca o Jornal da Record logo depois do horário político. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.